É o Major Heraldo Correia de Lima que está no comando agora. Tem 31 anos de serviço prestado à corporação. O Major Heraldo já atuou em Curitiba, no 4º Comando Regional de Ponta Grossa e no 5º Comando Regional de Cascavel, como chefe da Agência Regional de Inteligência, agora comandante do 3º Batalhão. Apesar de já ter 31 anos de polícia militar, é sempre um desafio, é sempre uma nova cidade, são sempre novas coisas, são sempre implementações nossas que estamos fazendo novamente. Então, essa satisfação de estar aqui em Pato Branco, de ter vindo para cá, uma região muito boa, com uma estrutura muito boa, com cidades próximas muito boas. A visão nossa é de continuar as coisas como estão, porque elas vêm sendo conduzidas pelo Major Vicente de uma maneira muito boa e pontualmente nós vermos as dificuldades que tem para efetivamente nós implementarmos o policiamento e efetivamente dar mais segurança pública para a comunidade. O Heraldo veio de Cascavel, era nosso oficial de serviço reservado e agora está prestando esse serviço no comando do 3º Batalhão. É um policial já de bastante tempo de carreira, com bastante experiência e com certeza tem muito a somar e agregar aqui ao policiamento de Pato Branco. O 3º Batalhão de Polícia Militar abrange cerca de 274 mil habitantes distribuídos nos municípios da microrregião do Sudoeste, com três companhias, localizadas em Pato Branco, Palmas e Coronel Vivida. O Major Vicente, que estava no comando, passa a ser o subcomandante do 3º BPM. Eu já estava no subcomando, então quando o Coronel Getúlio estava comandando aqui, eu vim ao subcomando no começo de 2019 e a partir do início desse ano eu passei a ser o comandante da unidade. Como foi falado esse posto pelo Coronel Teixeira, então era uma questão de transição. Período de muito aprendizado e de gratidão estes meses que ficou no comando. Agradeço esse tempo que eu estive à frente aos meus policiais, tantos oficiais de praças que me auxiliaram em muito para o bom desenvolvimento dos trabalhos do 3º Batalhão e toda a sociedade civil organizada que colaborou nesse período de quase um ano que eu estive à frente do comando, que conseguimos sempre manter o bom nome da cooperação. E como os dados mostram, nós tivemos dados positivos, apreensões de armas, cumpridos mandados, um trabalho de esforço de cada policial militar que conseguiu enaltecer o nome da Polícia Militar aqui na região do Sudoeste.